Arquivística, princípios e conceitos Perder tempo procurando documentos prejudica a produtividade da sua empresa e pode passar uma má impressão, de amadorismo e falta de organização, ao cliente ou ao investidor. A situação se agrava quando os arquivos foram perdidos ou extraviados. É nessas horas que você sente falta de um protocolo de recepção de documentos para organizar a papelada. Com a função de controlar a movimentação, entrada e saída de documentos, o protocolo estabelece um padrão para catalogar, arquivar e encaminhar todos os arquivos sob responsabilidade da empresa. Como criar um protocolo de recepção de documentos? Em primeiro lugar, é preciso entender que, com uma estrutura enxuta, todos os colaboradores devem conhecer o protocolo de recepção de documentos, já que, às vezes, não é possível designar uma pessoa para a função em turno integral. O protocolo de recepção de documentos pode incluir os seguintes processos. 1. Separar as correspondências e documentos de conhecimento comum daquelas com caráter sigiloso, encaminhando as confidenciais aos seus respectivos destinatários. 2. Conhecer o conteúdo das correspondências de conhecimento comum e requisitar documentos antecedentes, se existirem. 3. Classificar o documento de acordo com o método específico da empresa, carimbando-o. 4. Elaborar um resumo do documento. 5. Preparar a ficha de protocolo, preferencialmente em duas vias, e anexar a segunda via da ficha ao documento. 6. Arquivar as fichas de protocolo. As fichas de protocolo costumam seguir o seguinte padrão, dependendo do método estabelecido pela empresa. 1. Primeiro, nome da empresa, inscrita sob o número, concede no endereço tal, número tal, bairro tal, na cidade de tal, estado tal, declara ter recebido de, inscrito sob o número tal, nesta data, os seguintes documentos. Então, relaciona-se o primeiro, o segundo, o terceiro documento, e assim vai. Coloca-se a data, dia, mês, ano, assinatura, nome do responsável e o cargo. Se você tem dúvidas a respeito do modelo, pode ser interessante consultar um advogado ou contador especializado no assunto. A dica vale principalmente para quem almeja utilizar o protocolo também com fins judiciais. Vale a pena citar, ainda, os programas e softwares destinados exclusivamente à organização dos documentos. Com o protocolo automatizado, é possível agilizar ainda mais a rotina da empresa. Se você acha a ideia interessante, vale a pena pesquisar as opções do mercado. Há, inclusive, alternativas de softwares gratuitos e de código aberto. Por que criar um protocolo de recepção de documentos? Entre as vantagens de adotar um protocolo para recepção de documentos na sua empresa, pode-se citar. 1. Melhora na organização. Ao saber que os documentos estão devidamente arquivados e há uma simples consulta de distância, você permite que o seu cérebro concentre-se naquilo que realmente importa para a sua empresa. Uma preocupação a menos em meio aos problemas do dia a dia. Mas não é só isso. Manter o processo organizado tende a criar uma política de responsabilidade internamente. 2. Profissionalismo. Só quem já deixou um cliente esperando na linha ou ficou constrangido perante um investidor, sabe explicar o quão prejudicial para a imagem de gestor pode ser o extravio de um documento ou a dificuldade em encontrá-lo. 3. Economia de tempo. Quando os documentos estão devidamente organizados e protocolados, a rotina é agilizada e ninguém perde tempo procurando os arquivos. Depois de implantar os processos, é possível esperar uma melhora na produtividade, principalmente daqueles que lidam diariamente com os arquivos ou depende deles. 4. Garantia jurídica. Por fim, vale lembrar que um protocolo bem estruturado, com carimbos, assinaturas e registros válidos legalmente, pode servir como prova jurídica em caso de necessidade. Mais um motivo para investir nessa área. 5. Despacho de documentos. 5. É espécie do gênero ato administrativo ordinário ou interlocutório. 6. Encaminhamento com decisão proferida por autoridade administrativa em matéria que lhe é submetida à apreciação. 7. Pode ser informativo, ordinatório ou de mero expediente, ou decisório. 8. O despacho não deve ser exalado na mesma folha do original submetido à autoridade, e sim em folha separada para permitir o correto arquivamento dos autos. 9. Partes componentes. 10. Setor ou nome do destinatário, seguido do órgão, precedido da preposição adequada à esquerda. 11. Texto que expressa o teor da decisão. 12. Local e data por extenso à esquerda. 13. Assinatura, nome, cargo e idê funcional da autoridade com competência legal ou delegada que exara o despacho. 14. Rodapé centralizado. 14. Na elaboração final do tipo documental, devem ser incluídos o código de classificação, a classificação de sigilo e a classificação de precedência, quando aplicáveis na estrutura do documento. 15. Item 2.2. Classificação de documentos de arquivo. 2.3. Arquivamento e ordenação de documentos de arquivo. 2.4. Tabela de temporalidade de documentos de arquivo. 3. Acondicionamento e armazenamento de documentos de arquivo. 4. Preservação e conservação de documentos de arquivo. A arquivística é uma ciência que estuda as funções do arquivo e também os princípios e técnicas a serem observados durante a atuação de um arquivista sobre os arquivos e tem por objetivo gerenciar todas as informações que possam ser registradas em documentos de arquivos. 5. A lei 859 de 91, que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e entidades privadas e da outras providências, nos dá sobre o arquivo o seguinte texto. 6. Consideram-se arquivos, para fins desta lei, os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público e entidades privadas, em decorrência do exercício de atividades específicas, bem como por pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza dos documentos. 7. A título de conhecimento segue em algumas definições de arquivo. 8. Conarck explica que arquivo é a designação genérica de um conjunto de documentos produzidos e recebidos por uma pessoa física ou jurídica, pública ou privada, caracterizado pela natureza orgânica de sua acumulação e conservado por essas pessoas ou por seus sucessores, 8. Para fins de prova ou informação. 9. A definição também que diz, é o conjunto de documentos oficialmente produzidos e recebidos por um governo, organização ou firma, no decorrer de suas atividades, arquivados e conservados por si e seus sucessores para efeitos futuros. 9. A definição de Solon Bucky, Souza, 1950, citado por Marilena Pais Leite, 1986. 10. A definição de Marilena Pais Leite, 1986, explica que é a acumulação ordenada dos documentos, em sua maioria textuais, criados por uma instituição ou pessoa, no curso de sua atividade, e preservados para a consecução dos seus objetivos visando a utilidade que poderão oferecer no futuro. 10. De acordo com uma das acepções existentes para arquivos, esse também pode designar local físico, designado para conservar o acervo. A arquivística está embasada em princípios que a diferenciam de outras ciências documentais existentes, vejamos, na tabela que vai aparecer na sequência, ela está na página 2, da apostila volume 2, da editora Solução. 11. Princípio da Proveniência 12. Fixa a identidade do documento a quem o produziu. 13. São organizados obedecendo a competência e as atividades de sua origem produtora, de forma que não se misture arquivos de origens produtoras diferentes. 14. Princípio da Organicidade Os arquivos espelham a estrutura, funções e atividades da entidade produtora, acumuladora em suas relações internas e externas. 15. Princípio da Unicidade Os documentos de arquivo conservam seu caráter único em função do contexto em que foram produzidos. 16. Princípio da Indivisibilidade ou Integridade O arquivo deve ser preservado, mantendo sua integridade, quem que haja qualquer tipo de alteração nele. 16. Princípio da Acumulatividade O arquivo compõe uma formação progressiva, natural e orgânica. 17. O princípio de proveniência nos remete a um conceito muito importante aos arquivistas, 18. O fundo de arquivo, que se caracteriza como um conjunto de documentos de qualquer natureza, isto é, independente da sua idade, suporte, modo de produção, utilização e conteúdo, reunidos automática e organicamente, ou seja, acumulados por um processo natural que decorre da própria atividade da instituição, criados ou acumulados e utilizados por uma pessoa física, jurídica ou por uma família no exercício das suas atividades ou das suas funções. 18. Esse fundo de arquivo possui duas classificações a se destacar. 19. Pode ser um fundo fechado, quando a instituição foi extinta e não produz mais documentos. 20. Pode ser um fundo aberto, quando a instituição continua a produzir documentos que se vão reunindo no seu arquivo. 21. Temos ainda outros aspectos relevantes ao arquivo, que por alguns autores podem ser classificados como princípios e por outros como qualidades ou aspectos simplesmente. 21. Essa classificação conceitual envolve 22. Territorialidade, quando os arquivos devem ser conservados o mais próximo possível do local que o gerou ou que influenciou sua produção. 23. Imparcialidade, os documentos administrativos são meios de ação e relativos a determinadas funções. 24. Sua imparcialidade explica-se pelo fato de que são relativos a determinadas funções. 25. Caso contrário, os procedimentos aos quais os documentos se referem não funcionarão, não terão validade. 26. Os documentos arquivísticos retratam com fidelidade os fatos e atos que atestam. 27. Autenticidade. Um documento autêntico é aquele que se mantém da mesma forma como foi produzido e, portanto, apresenta o mesmo grau de confiabilidade que tinha no momento de sua produção. 28. Por finalidade, a arquivística visa servir de fonte de consulta, tornando possível a circulação de informação registrada, guardada e preservada sobre cuidados da administração, garantida sua veracidade. 28. A arquivística visa servir de fonte de consulta, tornando possível a circulação de informação registrada, guardada e preservada sobre cuidados da administração, garantida sua veracidade. 29. Costumeiramente, ocorre uma confusão entre arquivo e outros dois conceitos relacionados à ciência da informação, que são a biblioteca e o museu. Talvez pelo fato desses também manterem ali conteúdo guardados e conservados, porém, frisa-se que trata-se de dois conceitos diferentes. O quadro, que será apresentado na sequência, mostra essas distinções. 29. O arquivo. O objeto é provar, testemunhar e informar. A finalidade é funcional, administrativa ou cultural. A origem é criação ou recepção de documentos no curso natural das atividades particulares, organizacionais e familiares. A constituição. O único exemplar ou limitado número de documentos, na maioria textuais. O objetivo é instruir, educar, subsidiar a pesquisa. O objetivo é preservar, conservar e entreter. A finalidade, cultural ou didática. Origem. De exploração científica, doação ou coleção. E constituição. Peças e objetos históricos, coleções diversas, legados artísticos e familiares. Oi, muito obrigada por ouvir. Deixe seu like, se inscreva no canal e habilite o sininho para receber notificações de novos áudios. E ative o sininho para receber notificações de novos áudios.